Oi gente, meu muito boa tarde Gasparetto chegando aqui na nossa IRC Pra mostrar pra vocês um pouquinho aqui da nossa escola CETEP Antiga Isagre de IRC Fica aqui próximo a fazenda Valpadana Lugar aqui muito amplo, muito bom, aleijado Quadra de esporte Um lugar afastado um pouquinho de IRC E aqui a beira da natureza Escola CETEP Muito bom, viu? Muita gente aqui de IRC e região Estuda aqui Olha que coisa linda aí Construindo ali Construção aí de mais alguma coisa aqui pra escola Sempre acompanhada aí da Guerreira A Guerreira sempre apresenta aí nos meus vídeos Aproveitando aí, mandando um alô Um agradecimento especial pra todos os meus inscritos Aquele meu muito obrigado Pedir aí pra você que ainda está inscrito no meu canal Se inscreva Dê aquele like E ativa o sininho de notificação Compartilhe os meus vídeos Comentem Para que mais pessoas possam aí estar acompanhando o nosso trabalho Olha que maravilha aí Uma escola A beira da natureza A beira da natureza Olha aí Muitas Pé de árvores aí gigantescos Flores É um lugar muito arejado Muitos pés de frutos ali Pé de mamão ali ao lado Essa escola fica aqui A beira da Da caatinga mesmo Mas é a beira aqui Tem asfalto pra chegar até aqui Quem quiser vir a pé Tem as passarelas E é uma escola muito grande Olha aí Muita gente aqui Estuda por aqui Construção aqui Me parece que de uma caixa de água Não sei Olha a beleza aí Ali é só a caatinga ali na frente Olha que beleza aí Tarde aqui de quinta-feira Dia nove de maio de dois mil e vinte e quatro Pertinho aí do dia das mães Olha aí Que belos pés de flores Os pássaros aqui Olha que área aí bonita aí A escola aqui é show demais, viu? Pessoal tá tudo aí dentro de suas aulas Nesse momento tá tendo aula Ali na frente Na entrada Muitos ônibus Que trazem o pessoal aí Os alunos Que estudam fora E o ônibus vem trazer E vem levar de volta, viu? Olha aí Sol bastante quente aqui na Ferecer Aproximando aí o mês de junho Até meio-dia Ficou Friozinho A partir de meio-dia pra tarde Aquele calor Danado, viu? Mas Tá esfriando A noite aqui já esfriou Mês que vem já é mês de junho Um beijo de São João Vocês aí que me acompanham Já está ligado aí Que é dez dias de São João Aqui na nossa Ferecer Olha que show aí Dez dias de São João Dez dias de forró Muitas atrações aí Imperdíveis Aqui no nosso São João Dez dias de São João Dez dias de São João Dez dias de São João Aí na No meu canal tem aí As atrações E quem me acompanha aí Está sabendo aí Dos cantores que vai vir Cantar aqui no Dez dias de São João Olha aí Muito linda aqui a escola Setep, viu? É a antiga escola Isagre Dando uma entradinha aqui na escola Mostrar aí Essa área aí muito bonita Olha que beleza Olha que show aí Essa escola Muito linda mesmo, viu? Olha aí É isso aí, gente Demos uma passadinha aqui Nessa quinta-feira Para mostrar para vocês aí Quem não conhece Essa bela escola Está tendo aula ali O pessoal estudando ali Estou falando um pouquinho baixo Porque o pessoal está aí em aula Mostrando para vocês aí Um pouquinho da escola Setep de Dezê Lugar amplo e descontraído, viu? Vou ficar por aqui Vão se inscrevendo aí no canal E vão dando aquele like Valeu? Até nosso próximo trabalho Um abraço a todos